Rescue Heroes! Let's go! Os heróis de resgate estão prontos para ajudar onde for preciso, mesmo no gelo do Ártico. Forest Fuego e Sandy Ocean estão no rastreador de fogo, buscando a mamãe urso polar e seus filhotes que estão ilhados em um iceberg. Lá estão eles! Sandy e Forest precisam salvar aqueles ursos polares. Rescue Heroes, vamos lá! Forest pega no seu gancho. Ele vai agarrar o iceberg e puxá-lo de volta para a costa. Oh não! Forest errou! O vento levou o gancho para a água. Sandy sabe o que fazer. Ela mergulha corajosamente na água gelada e pega o gancho. Usando seu equipamento de mergulho especial, ela chega rapidamente ao iceberg e consegue enterrar o gancho no gelo. Forest acelera o rastreador de fogo para trás para puxar o iceberg para a costa. Oh não! O iceberg é tão pesado que está levando o rastreador de fogo rumo à água. Forest avisa Sandy que há um problema. Ainda bem que Sandy pensa rápido. Espero que dois heróis de resgate puxando sejam melhores que um. Está funcionando! Isso! Ótimo trabalho em equipe Rescue Heroes! Esses são os ursos polares felizes. Esse resgate deu frio. Bom trabalho Rescue Heroes! Agora se aqueçam com um chocolate quente. Um bom trabalho em equipe faz bons resgates. Encontre os heróis de resgate em você. Vamos lá! Quando há perigo, quem vou chamar? Rescue Heroes! Vamos lá! Aguenta aí! A gente vai te ajudar! Ajudamos todas as pessoas! Vamos chegar! E aí Ajudando! Cricohe! Ajudando! Obrigado.